Só no sapatinho Segura Segura aí, peça atenção ali Assim ó, estava caminhando pelas ruas da cidade Adivinha quem eu encontrei? A Rose Mais uma vez Estava caminhando pelas ruas da cidade Adivinha quem eu encontrei? A Rose Agora Se lembra quando eu disse pra vocês Que um dia eu ganharei O amor daquela menina Que passava em NM via Faltava o que? Comunicação Vamos para um bar Pra dar emoção Eu e a Rose Garçom Chama o garçom Vedou chope geladinho e uma poção de calabresa Garçom Vedou chope geladinho e uma poção de calabresa E lá pelas quatro da manhã Bebemos todas e dançamos no salão Pois tinha um grupo interessante Sacudindo toda a massa e variando com canções Foi quando de repente ela me olhou E de repente me abraçou Me leva pra onde você for Quero ficar contigo e fazer Garçom Ver conta rapidinho que já estamos de saída Garçom Ver conta rapidinho que já estamos de saída Mais uma vez Segurei Estava caminhando pelas ruas da cidade Adivinha quem eu encontrei? A Rose Estava caminhando pelas ruas da cidade Adivinha quem eu encontrei? A Rose Segura aí Preste atenção Se lembra quando eu disse pra vocês Que um dia eu ganharia O amor daquela menina Que passava e nem me via Faltava Faltava o que? Comunicação Vamos para o bar Pra dar emoção Vou chamar o garçom assim Garçom Vedou chope geladinho e uma poção de calabresa Garçom Vedou chope geladinho e uma poção de calabresa E lá pelas quatro da manhã Bebemos todas e dançamos no salão Pois tinha um grupo interessante